Contando uma história que é muito bonita, de uma entidade muito bonita de Divinópolis, que é o Carmelo, ali no Niterói, as irmãs carmelitas, que tem uma história já de 50 anos em Divinópolis, prestando serviço, fazendo suas orações em prol da nossa população e como nós estamos precisando de orações. Essa matéria especial foi produzida pelo Hudson, pela Daniela e com apoio aí do nosso colega aqui da TV Candidésio Carlos, o pessoal Hudson, a Daniela e o Carlos, lá do Pitágoras, ficou uma matéria realmente muito, mas muito legal. E a gente então vai mostrar para que toda a população possa também conhecer um pouco mais da história dos 50 anos do Carmelo aqui em Divinópolis. Em meu amor pela igreja e a do missionário eu quisera ser Apóstolo, profeta e mártir, também sacerdote, todo escolher No corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais Elas saíram do Carmelo de Belo Horizonte para fazer a fundação aqui, a pedido de Dom Cristiano, que era o bispo da época, né? Então elas vieram para o Instituto Imaculado Coração de Jesus. Foi um acontecimento muito agradável eu conhecer pessoas tão santas, tão distintas, tão especiais. O Carmelo aqui, isso é um raio, principalmente por Barneterói aí. Elas contam, né, que foram muito bem recebidas. Em 1966, elas saíram do Carmelo de Belo Horizonte para fazer a fundação aqui, a pedido de Dom Cristiano, que era o bispo da época, né? Então elas vieram para o Instituto Imaculado Coração de Jesus e de lá elas saíram em procissão para a casa do bispo, onde elas ficaram por três anos. O bispo foi para um prédio ao lado, de frente, e elas ficaram na casa dele, ou seja, fizeram uma adaptação de um Carmelo ali, né? Por ser pequeno o local para elas. Em três anos, elas trabalharam também, né? E aí construíram com a ajuda de uma irmã de Belo Horizonte que tinha uma casa e ela recebeu, assim, por inspiração do Espírito Santo, que ela deveria vender aquela casa e ajudar na construção do Carmelo aqui de Divinópolis. Então ela é uma grande, a grande benfeitora na construção do Carmelo. Aqui era um pasto, né? Nem luz não tinha, quando o Carmelo veio para cá, que saiu do primeiro de junho, né? Que a construção foi para cá. Aqui nessa construção do Carmelo, vou te falar, eu fazia até que estanda para vender para os pedreiros. O Altico vendia aqui estanda para eles aqui. Aí tanto a flor, aí quando fez o Carmelo, que foi o Zé Mendes, né? Que é do Porto Velho, não sei se vocês conhecem. Aí eu pegava e fazia. Naquela época, não é muito difícil, tipo, daria. Aí eu fazia, quitando para vender. O Carmelo é uma ordem religiosa católica que foi fundada, ou melhor, reformada, por Santa Teresa d'Ávila, uma santa espanhola, que reformou o Carmelo, assim. É uma ordem de vida contemplativa. As irmãs, são chamadas irmãs de clausura, vivem para louvar a Deus. Parece que nasceram só para isso, louvar a Deus. A instituição é um convento de clausura, onde freiras vivem em oração e promovem caridade aos menos favorecidos. A clausura quer dizer uma separação. Estamos como separadas do mundo e vivemos unicamente para Deus. A nossa vida é uma vida de família. Porque Santa Madre quis que nós fôssemos uma família. Mas com uma acentuação doada à vida de oração. A gente fazer tudo por Deus e o que é mais importante é a nossa vida de oração. O Carmelo Maculada Conceição, localizado no bairro Niterói, em Divinópolis, comemora, em 7 de setembro, 50 anos de fundação. A cada dia 7 do mês, desde setembro do ano passado, nós estamos fazendo uma missa na intenção de cada, assim, pessoas que nós achamos, assim, mais próximas, né? E estamos rezando nessas intenções. Para mim, está sendo uma graça. Porque eu entrei em 81, o Carmelo tinha 15 anos. Então, já tem 35 anos que eu estou aqui no Carmelo. Então, eu participei dos 25 anos, né? Eu mesma ajudei a preparar os festejos, né? Dos 25 anos. Mas a gente nunca pensa assim, ah, eu vou chegar nos 50 anos. Então, assim, também eu pensava. Mas a graça de Deus é muito grande. Então, Ele permitiu que eu chegasse aos 50 anos do Carmelo. Então, para mim, é uma alegria muito grande. A minha declaração de amor ao Carmelo é a minha própria vida. Foi o nosso querido Dom Cristiano, de Araújo Pena, Portela, primeiro bispo da nossa diocese, é que as trouxe para cá, de Belo Horizonte, para aqui. E foi a maior sorte do bairro de Niterói. Foi a sorte máxima que teve este bairro. Ter aqui umas irmãs de vida contemplativa que vivem para a oração. É uma vida fantástica. Eu penso que elas estão no coração de Deus, estas irmãs. Porque vivem para Ele. Então, não tem coisa melhor que isto. As irmãs dão-nos um banho de evangelização neste bairro que eu admiro muito. O que é que seria Niterói sem as irmãs? Já nem sei. O que é que seria Niterói sem as irmãs? Em meu amor pela igreja e a do missionário eu quisera ser Apóstolo, profeta e Marte e também sacerdote. Todo escolhei no corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais. Todo procurando o bem, nenhum é mais. O que é que seria Niterói sem as irmãs? Niterói sem as irmãs. Obrigado.